Música E aí de moi, marina que vou, do irá, não E aí de moi, marina que vou, do irá, não E aí de moi, marina que vou, do irá, não Música E aí de moi, marina que vou, do irá, não E aí de moi, marina que vou, do irá, não Música E aí de moi, marina que vou, do irá, não E aí de moi, marina que vou, do irá, não E aí de moi, marina que vou, do irá, não Música E aí de moi, marina que vou, do irá, não E aí de moi, marina que vou, do irá, não E aí de moi, marina que vou, do irá, não E aí de moi, marina que vou, do irá, não E aí de moi, marina que vou, do irá, não Música E aí de moi, marina que vou, do irá, não E aí de moi, marina que vou, do irá, não Música E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Cri de lundita, dolea na calha, gostar te zidrita, e se te pepa. Cri de tanga pedrina, dolea na moler, e no se metila, o dondrit me adje. Cri de tanga pedrina, dolea na moler, e no se metila, o dondrit me adje. Cri de tanga pedrina, dolea na moler, e no se metila, o dondrit me adje. Cri de tanga pedrina, dolea na moler, e no se metila, o dondrit me adje. Cri de tanga pedrina, dolea na moler, e no se metila, o dondrit me adje. Cri de tanga pedrina, dolea na moler, e no se metila, o dondrit me adje. Cri de tanga pedrina, dolea na moler, e no se metila, o dondrit me adje. Cri de tanga pedrina, dolea na moler, e no se metila, o dondrit me adje. Cri de tanga pedrina, dolea na moler, e no se metila, o dondrit me adje. Cri de tanga pedrina, dolea na moler, e no se metila, o dondrit me adje. Cri de tanga pedrina, dolea na moler, e no se metila, o dondrit me adje. Cri de tanga pedrina, dolea na moler, e no se metila, o dondrit me adje. Cri de tanga pedrina, dolea na moler, e no se metila, o dondrit me adje. E poria, poria, o navio é taksia Poria, poria, o navio é taksia Jai te goçanuse, na gargão pichan Jai te goçanuse, na gargão pichan Por mimor e pini, por vi se faz vini Vimor e pini, por vi se faz vini Som dedu da tuniu, do jace e se puni Só que tudo do túnel, que é a gente se punir